Ajude o canal a continuar com os vídeos diários. Participe da campanha no Apoia-se. Receba recompensas e ajude na sobrevivência do canal. Link no comentário fixado. Tem um toots de Akali Media ainda, cara. O nick do cara é literalmente Jesus Cristo, cara. Sobrevivente. Chegou nem perto. Ah, mano, isso é um pecado. Você vai pro inferno. Você vai pro inferno. Você vai pro inferno. Isso é pecado, irmão. Mano. Mano. A gente tem o Jesus Cristo no time. Sobrevivente, a gente tá contra o Matador de Católico. O que é isso, velho? Que porra de jogo é esse, cara? Oxe, mano. Mano. A gente atacou em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Mano, olha esse moleque fazendo live. Ele botou... Ele botou o PC no espelho. Ele tá no espelho, mano. Posso falar uma coisa pra você? Posso? Posso mesmo. Ah, foda-se. Fazer o safe. O cara é prata. Ih. Mamei. Level 7. Tô level 5, menor. Por causa dos ganks. O que? O que? O que? Não quero mais. Porra, mano. Se fuder, cara. Caralho. O que é isso? Tá, eu já entendi o nick dele. Abatei a água. Não. Minhas datas. São o que nos tornam humanos. Tamo ouro, tamo ouro? Não é possível. Tamo prata. Um 99 FDL? Vem, cara. Ah, não, mano. Vem, cara. Porra, joga isso aqui low, cara. Caralho, você é muito lixo. Vamos, vamos, você é muito lixo. Vamos jogar... Meu irmão, tu tira essa visão. Mano, você é doente, cara. Você é doente, cara. Cara, você é doente, mano. Mas tem piroca então, mano. Saiu da moita, porra. Mano, você é muito lixo. Saiu da moita, mano. Como é que... Que isso? Só faz baron. Só faz baron. Que isso? Ô, piroca do baron. Caralho. Que porra é essa? O conselho, de manhã. Que olha as mensagens, cara. Olha a mensagem que tu me mandou. Fim de papo, você é um fracassado. É isso que tu quer que eu leia? Isso aqui não tem como, não, cara. Isso aqui... Não, isso aqui é sacanagem. Cara, pegaram esse avião de outro jogo. E só botaram o corte aqui em cima. Olha aí, dá pra ver que o avião é muito mais bem feito que o personagem, cara. Dá pra ver que recortaram e botaram em cima. Vai tomar no cu, velho. Podem, que pai, que isso aqui é muita qualidade. Eu tive que contratar funcionários. E o que que tá faltando pra você, já que você tem uma empresa fazendo... Não, apenas... Cabelo. Tiro-lipa. Tiro-lipa. Eu vou te pegar, tiro-lipa. E essa aqui já é uma... É uma jogada clássica, hein? Que do nada... Eu desci do jogo. Sai na treca. Nossa senhora! Papá! Nossa senhora, velho. Pô, papo reto. Antes dessa faixa, tava 2.500 na Hydra. Como que eu vou confiar nas pessoas se o meu pai, quem eu mais deveria confiar, comeu a minha mãe? Como que eu posso confiar nas pessoas se o meu filho mamou na teta da minha mulher? Maravilhoso! Caraca, o time... Caralho! 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 Nossa! É mesmo tomando essa porra? Meu Deus, eu não peguei minha ult. Mano! 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 Pô, mano. Mas aí também... Tá merda, hein? Ô, caralho! Mano, que isso? O dano do... do Tormundo? Do Birubilo. O boneco do Luma de Pedreiro começa a ser vendido em lojas infantis, falando seis frases, incluindo esse. Vamos atrás desse lançador. Eu tô... Cabucê tá no chão. Que cabucê tá no chão? O quê, cara? É brincadeira que eu leio ainda um negócio desse, cara. Não tem cabucê nenhum, velho. É brincadeira um negócio desse, cara. Pô, vou apagar essa smoke aqui, foda-se. Não apaguei, não apaguei! Quase morri! Cara, não sabia... Ó, essa daqui, ó. Ó, a... É uma eixezinha. Um caio de dano na ultimate. Eixo deu, foi nada. Pronto, guys. Pronto, pronto. No final, deu certo. Oi, baiano. Vim do Minecraft porque o meu ídolo Rezende comprou uma org de LOL. Não entendo nada do jogo. Poderia me falar do cenário? Quantos títulos mundiais nós temos? Eu tô ficando bom... Como o garoto propaganda, rapaziada. Já tô de boa pra fazer programa? Nice, galera. Caramba, hein, mano? Não, na moral, véi. Caraca, mano. Quê? É tão sem rolar. Caralho. Gostou? Ele é duro. Ai! Brincadeira! Ah, me escudi. Legal, velho. Flexou na boca! Ah! O que é que eu faço? Ou joga ou joga, né? É isso. Tá. Vou jogar, então. Showtime. Showtime, caralho. Tá bastando a fama aí, meu ousado. Ih, hi. Ai. Caralho, meu. Crash, bem de boot. Ele bateu... Ele jogou o rolo lá e foda-se. Nossa, mano. Caralho, eu acho que eu comi três meses seguidos de ovo só assim. Aí chegou uma hora que, tipo, eu colocar ovo na boca. Nossa. Não, calma. Ovo, tipo, comida, tá ligado? Ai, chega. Aqui acabou. Foda-se. Vou dormir. Falou. Mano, mas eu queria, na real, deixar de alguma forma aqui que ficasse mixado sem eu ter que mudar o título de tudo, cara. Você sabe alguma forma que eu consigo deixar tudo embaralhado aqui pra não ficar caindo só Tom e Jerry, Tom e Jerry, Tom e Jerry? Aperta J? Mano, se eu apertar J isso, não, é impossível. Mano, caralho, velho. Eu tinha que tentar, tá ligado? Cara, eu não tenho, mano, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu morro aqui. Mas é apenas o meu trabalho, mano. Pior é que... Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, porra. Aronguejo. Que merda é essa? O que tá acontecendo? Grompy Krug Aronguejo. Ah, não, mano. Ah, dá pra trocar a ordem dos piques. Caralho. Agora isso aqui foi foda. Isso aqui foi foda. Peguei last pic. Caralho. Mano, é impossível que a ride fez uma coisa boa. Eu até assustei. Ah, não, pera. Cara, eu troco a ordem de pique? Ahn... Pra eu ter last pic. Caralho, isso é fenomenal, velho. Caralho, um bagulho tão simples. Caralho, pô. Isso é bom, isso é bom, velho. Isso é bom, mano. Caralho, pô, seu fila do maio, Aronguejo. Aronguejo, tu quer ter last pic de AD Carry, porra? Pui, já me irritei, já. Acabei de relogiar o bagulho e já fiquei irritado. Que o Aronguejo quer ter last pic AD Carry. 2 mei, vai subir o DD, vai subir o DD já. Os caras aqui no Discord, lancei o calvão negro de olhos. Olha esse dragão, tá? Pô, um dragão, você espera uns chifres, uns bagulho. Os dragão que o cara do Discord manta. Vai tomar no cu, porra. Que dragão é esse? Que dragão... Meu... Meu Deus! O banho que eu tomei, velho.